Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Nenhuma outra parte do corpo é tão complexa quanto o cérebro. Estudar o cérebro significa entender nossa capacidade de guardar memórias, de associar fatos, de raciocinar. Os mecanismos que criam a possibilidade de aprender, tomar decisões, nosso comportamento social, compreender o funcionamento do cérebro, nos ajuda a entender o que nos torna humanos. O tema em questão hoje é neurociência. Nosso convidado é o neurocientista Marcos Romualdo Costa. Ele que é pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Hoje a gente sabe que muitas doenças psiquiátricas, digamos assim, têm causas orgânicas, né? Sim. Acho que cada vez mais a neurociência, ao entender o funcionamento do cérebro, como nosso cérebro controla nossas emoções, nosso comportamento cognitivo, tem ajudado a subsidiar o que os psiquiatras, já no final do século XIX, início do século XX, observavam simplesmente de maneira comportamental e um pouco mais tarde, empiricamente, com os primeiros tratamentos farmacológicos. Mas acho que só nos últimos 30 anos, de fato, a gente começa a entender como o cérebro controla determinados comportamentos, determinadas emoções, e isso ajuda a entender os distúrbios psiquiátricos. A neurociência está ajudando, então, a iluminar aí essa área. E como que vocês conseguem identificar essas alterações no cérebro que levam a distúrbios comportamentais ou psiquiátricos? Bom, a gente usa uma grande quantidade de técnicas para estudar o cérebro desde o seu aspecto molecular, desde a expressão gênica, até aspectos mais gerais do funcionamento do cérebro, sistêmicos, então, como determinadas áreas do cérebro, por exemplo, controlam a linguagem, controlam a emoção, controlam o comportamento social. Então, acho que nesse aspecto mais macroscópico do cérebro, os exames de imagem, principalmente a ressonância magnética funcional, a tomografia por emissão de pósitron, são exames que são métodos de imagem, né, que surgiram nos últimos 20 anos e que contribuíram muito e vêm contribuindo muito para a gente identificar áreas do cérebro que são ativadas em um determinado comportamento. Só que dentro dessas áreas do cérebro existem milhares, milhões de células nervosas, né, os neurônios e as suas células acessórias, as células de glia, e então, como cada uma dessas células se conecta e se coordena para gerar aqueles comportamentos, que é o grande desafio da neurociência atual. Ou seja, a gente conseguir sair de um aspecto mais macroscópico do cérebro e entender como a nível histológico, a nível celular e talvez até subcelular, esses comportamentos são regulados. A gente tem aí duas vertentes, né, uma vertente é a questão do desenvolvimento cerebral, né, e a outra vertente é a questão da química do cérebro, né. Seria mais ou menos isso? Exato. Geralmente o que a gente chama a química do cérebro é o que se refere à neurotransmissão, né. Então, como moléculas que são utilizadas para a comunicação entre os neurônios são liberadas e como isso é regulado, né. Então, essa regulação de liberação de neurotransmissores e, mais especificamente, o nascimento de neurônios que produzem neurotransmissores diferentes é algo extremamente controlado durante o desenvolvimento. Então, uma série de estudos vem mostrando que um desbalanço na geração de determinado número de neurônios durante o desenvolvimento pode estar associado com um comportamento, isso geralmente feito em modelos animais de experimentação, em roedores, a um comportamento que seria similar, né, a um comportamento que nós classificamos na clínica como um comportamento depressivo, um comportamento ansioso, e assim por dizer. Então, você tenta observar nos animais experimentais, que você pode manipular e olhar os números de células em diferentes regiões e relacionar um comportamento desses animais com um comportamento humano. Esses distúrbios, eles teriam início ainda na infância ou na adolescência, né, precocemente, né, muito antes de mostrar os sintomas, né? Isso. Então, na verdade, a gente começa agora a entender que mesmo antes, né, na vida fetal, determinados mecanismos de controle de geração de células, de migração celular, são fundamentais para gerar a estrutura do cérebro que a gente conhece na vida adulta. Então, se a gente olha o cérebro que está sendo formado dentro de um feto com 20 semanas e olha o cérebro de um indivíduo com 20 anos, a mudança é drástica, é absurda, em termos de número de células, em termos de complexidade, de morfologia das células, padrões de conexão. E tudo isso é formado numa janela relativamente curta, né? Então, se você pegar do final do segundo trimestre de gravidez até o primeiro ano de vida, 90% das conexões no nosso cérebro estão formadas. Então, significa que existe aí um ano e meio, 15 meses, onde ocorre uma explosão de fenômenos celulares que geram o sistema tão complexo, tão refinado quanto o nosso córtex cerebral. Então, hoje a gente reconhece que uma série de mutações gênicas que já foram descritas, por exemplo, em famílias que têm muitas pessoas com casos de esquizofrenia, por exemplo, algumas famílias com diagnósticos de autismo com uma grande frequência. Então, mapeando geneticamente essas famílias, se encontram determinadas mutações e quando a gente vai estudar o efeito dessa mutação sobre o cérebro, identifica que é uma molécula importante para o desenvolvimento. Por exemplo, para gerar um tipo de neurônio, para controlar a migração e o posicionamento, ou a conexão. Então, quando qualquer uma dessas peças do mecanismo são alteradas, você pode gerar um sistema nervoso, um cérebro, com conexões diferentes, pelo menos. E isso provavelmente vai ter um impacto sobre o comportamento daquele indivíduo. Agora, essa seria uma causa genética, digamos assim. Geneticamente, ele já teria essa propensão. Agora, isso não determina que ele vá desenvolver, né? É, então, quando a gente fala de genético e ambiental, eu sempre costumo dizer que, na verdade, são duas peças do mesmo mecanismo. Então, o gene, ele vai produzir uma proteína que vai causar um efeito celular. Só que o controle dessa expressão gênica, muitas vezes, é alterado pelo ambiente. Então, o ambiente e o gene, em última instância, eles vão se misturar dentro de um mesmo elemento que é a célula e o comportamento dessa célula. Então, a gente reconhece hoje que tem algumas mutações gênicas que tem, que os geneticistas dizem que tem uma penetrância alta, né? Ou seja, a presença daquela mutação, a presença daquele gene em um grande número de indivíduos vai causar um determinado fenótipo. E existem outras alterações genéticas que têm uma penetrância baixa. E, geralmente, essas são alterações genéticas que, sozinhas, muitas vezes, não são suficientes para causar um fenótipo. Elas precisam de uma combinação e de uma interação complexa com o meio para gerar aquele fenótipo. Precisaria de um gatilho ambiental, seria assim. E esse gatilho poderia ser um estresse muito grande, um fato muito agressivo que essa pessoa tenha sofrido ainda na infância ou na adolescência? Isso é muito especulativo. Na verdade, a gente sabe que traumas ou eventos que acontecem em determinadas fases da vida podem gerar memórias aversivas, só que a maioria dos trabalhos que mostram como que o cérebro, vamos dizer assim, codifica essas memórias, são a nível sistêmico. Então, voltando àquela separação que eu fiz no início do sistêmico e do celular. Então, a gente sabe que tem áreas no cérebro que estão associadas com essas memórias de medo, essas memórias aversivas e esses eventos traumáticos. Agora, o quanto a gente consegue já entender disso a nível celular e ainda mais a nível genético, ainda é bastante discutível. A gente precisaria entender, por exemplo, que célula, e se existe uma célula, em primeiro lugar, que controla um comportamento. Ou se é um conjunto de células, se esse conjunto de células, por exemplo, pode, inclusive, controlar mais de um comportamento. Você pode imaginar um sistema em que 20 neurônios disparando com uma frequência de 10 vezes por segundo gera uma sensação de alegria. E se eles dispararem a 20 vezes por segundo geram tristeza. Então, você poderia imaginar que os mesmos neurônios gerariam comportamentos diferentes. Isso, realmente, a gente não sabe, a gente não tem ainda, tecnicamente, capacidade de entender o cérebro a esse ponto. A gente já está muito no início, né? Dessa percepção total do cérebro, né? Hoje, os transtornos psiquiátricos, na maior parte das vezes, os tratamentos são só para os sintomas, para reduzir os prejuízos. A gente ainda não consegue intervir precocemente para evitar o desenvolvimento daquele transtorno, né? O desafio da neurociência é conseguir identificar esses marcadores para conseguir fazer essa intervenção precoce? Sim. Bom, eu acho que pensando em neurociência e psiquiatria, Um primeiro desafio que a gente já tem algum resultado nos últimos anos é a identificação dos mecanismos moleculares e dos distúrbios psiquiátricos. Por quê? Porque a psiquiatria, no início da era farmacológica para as doenças psiquiátricas, era muito empírica. Então, basicamente, se conhecia um conjunto de drogas que, quando dado para um paciente que apresentava determinados sintomas, apresentava uma melhora sintomatológica. Então, a psiquiatria, de certa maneira, ela se desenvolve de uma forma muito empírica no seu início. Só que a maioria das drogas que são chamadas drogas hoje de primeira geração, né? Para o tratamento dos distúrbios psiquiátricos, agem sobre vários neurotransmissores. Ou seja, elas afetam tanto os neurônios que estão controlando aquele comportamento, por exemplo, um comportamento depressivo, né? O humor, ou um comportamento de uma alucinação, no caso da esquizofrenia, por exemplo. Mas eles também atuam em todo o restante do cérebro. Então, a quantidade de efeitos colaterais e de possíveis danos em outras regiões era muito grande. Conforme a neurociência começa a dissecar os circuitos e mostrar que, na verdade, determinados neurotransmissores agindo sobre um receptor específico estão associados a um humor e associados a outro receptor, o mesmo neurotransmissor pode controlar outro aspecto do humor, a gente começa, né? A farmacologia tem um papel importante nisso, a desenhar drogas, fármacos que agem especificamente nesse receptor. Então, você consegue agora tratar esses distúrbios causando menos efeitos colaterais, simplesmente porque você está refinando o seu alvo de ação. E assim os tratamentos ficam mais eficazes também, né? Ficam mais eficazes e ficam mais toleráveis para os pacientes. Essas drogas, elas já estão chegando no mercado ou ainda estão em fase de testes? Sim, muitas delas já são disponíveis. Hoje, já existem vários agonistas de receptores dopaminérgicos, por exemplo, específicos, agonistas para receptores serotoninérgicos, que são serotonina e dopamina, são dois neurotransmissores muito importantes para o controle do humor, para o controle, por exemplo, também do comportamento alimentar. Então, esses remédios já estão disponíveis, já são comercializados no Brasil, já são usados na clínica de maneira rotineira. Através dos avanços da neurociência, então, a gente hoje tem tratamentos mais eficazes e também pode ter um diagnóstico mais eficaz, né? Isso, esse é o segundo desafio, né? O segundo desafio é como a gente faz para diagnosticar, e se é possível a gente diagnosticar, por exemplo, um paciente, antes dele apresentar um primeiro surto psicótico, por exemplo. Então, um paciente que vai abrir um quadro de esquizofrenia, será que é possível a gente identificar esse indivíduo 10 anos antes e, de alguma forma, impedir a abertura desse quadro? Então, para isso, a gente vai ter que entender muito bem como é que o cérebro gera aquele comportamento esquizofrênico, se existe alguma alteração prévia, né? E esse é um grande desafio, porque, como eu falei antes, é possível, né? Então, assim, pelo menos a gente pensando de maneira filosófica, a gente pode imaginar que o cérebro do esquizofrênico seja anatomicamente, histologicamente, idêntico ao de qualquer outra pessoa. Ou seja, não existe uma diferença morfológica ou estrutural. A diferença na química. Mas, talvez, exista uma liberação de neurotransmissor em níveis que podem ser, a gente pensando quimicamente, em níveis de concentrações molares e essa diferença pode gerar aquele comportamento. E aí, bom, como a gente vai diagnosticar isso? É uma diferença sutil, né? Exato. Exige técnicas ou tecnologias mais sofisticadas ainda para você conseguir chegar nessa sutileza, né? Exato. E exige que a gente consiga fazer isso no cérebro de um indivíduo intacto, vivo. Então, muitas vezes, no laboratório, a gente tem, em animais de experimentação, um arsenal de ferramentas mais vasto. A gente pode, por exemplo, colocar uma cânula e eu posso dosar a quantidade de neurotransmissor naquela determinada área do cérebro quando o camundongo executa um comportamento X. Com um humano, eu não posso fazer isso definitivamente. Então, eu tenho que ter um método de imagem que me mostra aquele neurotransmissor de maneira quantitativa, o que ainda não existe. Então, eu estou só imaginando como é que isso poderia, que caminhos isso poderia seguir, né? Para conseguir, então, dosar neurotransmissores durante um comportamento. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo no próximo bloco. A gente continua falando sobre neurociência. Bem, questão volta em instantes. Até já! Em questão Oferecimento Viterbo Estofados Nossos Móveis Seu Estilo E Fran Hair Stylist Revelando o melhor de você Em questão Oferecimento Viterbo Estofados Nossos Móveis Seu Estilo E Fran Hair Stylist Revelando o melhor de você O Em questão está de volta falando sobre neurociência. O nosso convidado é o neurocientista Marcos Romualdo Costa. Ele que é pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente falou no primeiro bloco sobre os transtornos psiquiátricos. Vamos falar agora sobre as doenças degenerativas que afetam o nosso cérebro? Sim. O que a neurociência já conseguiu identificar sobre causas e como reverter o impacto dessas doenças degenerativas? Bom, esse é um outro grande desafio da neurociência contemporânea. As doenças neurodegenerativas, em especial a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, acometem um grande número de indivíduos, né? E conforme a demografia dos países se altera, né? Tem a esclerose múltipla também, né? A esclerose múltipla também. Mas o Alzheimer e o Parkinson afetando um pouco mais a população mais idosa. Sim, incidência maior, né? E de uma incidência maior. Então, passa a ter um custo, inclusive, de saúde pública relevante para os países desenvolvidos e para os países em vez do desenvolvimento. Então, existe uma grande demanda, né? Política, social, econômica, para a gente tentar, de alguma forma, amenizar os danos dessas doenças. E, né, o desejo de todos nós de, eventualmente, curarmos essas doenças. Mais uma vez, o grande desafio dessas doenças é entender por que que os neurônios, né? Ou determinados grupos de neurônios, no caso da doença de Parkinson, por exemplo, que é um grupo muito específico de neurônios, que produzem dopamina, né? Que é aquele neurotransmissor que eu falei no primeiro bloco. Por que que esses neurônios degeneram? A doença de Alzheimer, que afeta inicialmente um grupo de neurônios chamados colinérgicos, que produzem acetilcolina como neurotransmissor, e mais tarde acaba afetando o córtex cerebral de maneira difusa. Por que que essas células morrem no cérebro desses indivíduos? Por que que alguns indivíduos apresentam essa neurodegeneração e outros não? Então, existem alguns casos de doenças de Alzheimer, doenças de Parkinson, principalmente aquelas que a gente chama de origem familiar, né? Então, como o nome já diz, é uma família também que apresenta... O que apontaria para um caminho meio genético, né? Exato. Um traço genético, uma tendência. Exatamente. Então, muitas vezes, nessas famílias foram identificados os genes mais importantes que já foram descritos como causadores dessa doença, dessas doenças. Foram identificados em famílias, geralmente, ou em populações que apresentam uma incidência maior de doença de Alzheimer ou doença de Parkinson. E isso permitiu que a gente fosse, mais uma vez, para o laboratório, e usando modelos animais, mimetizasse a falta ou a mutação nesses genes, e para ver o que acontecia no cérebro dos animais. Isso é um avanço tremendo, porque a gente conseguiu entender, ou tem um modelo, pelo menos, para estudar essas doenças. No entanto, quando a gente olha na prevalência total dessas doenças na população, essas de claro cunho genético representam 5 a 10% no máximo de todos os casos. Ou seja, existe aí uma grande quantidade de casos, de pacientes... Que não têm origem genética. Ou, pelo menos, não têm origem genética. Identificada ainda. Então, pode ser, mais uma vez, aquela complexidade de interações genéticas e ambientais que podem levar para um lado ou para o outro, dependendo do indivíduo. Já que você falou aí dos neurotransmissores, vamos explicar um pouquinho como é que funciona isso no nosso cérebro? Os neurônios é como se fossem mensageiros, né? Que levam a informação, né? De um lado para o outro. E quem está aí no meio do caminho fazendo essa ligação são os neurotransmissores, né? Explica para a gente, assim, bem de forma básica, como é que funciona isso no nosso cérebro. Tá. Bom, então, no nosso sistema nervoso central, no cérebro, nós temos bilhões de neurônios. E os neurônios, a maneira que o neurônio tem de carregar a informação é através de atividade elétrica, né? Então, os nossos neurônios estão constantemente gerando carga elétrica, através da sua membrana plasmática, que engloba todas as células. Porém, para passar essa informação elétrica de um neurônio para outro, como os neurônios não estão conectados fisicamente uns aos outros, existe um espaço entre dois neurônios adjacentes, o neurônio que tem uma atividade elétrica libera um neurotransmissor, e esse neurotransmissor liberado é reconhecido pelo segundo neurônio, e esse segundo neurônio pode ou não gerar atividade elétrica, dependendo da quantidade de neurotransmissores, de quantos outros neurônios estão chegando e liberando o neurotransmissor ali ao mesmo tempo. O neurotransmissor é como se fosse o carteiro, né? Ele pega a mensagem de um e leva para o outro, né? Exato, exato. Ele é um mediador dessa... Ele é uma... Como a gente costuma falar, você tem a atividade elétrica, se transforma em uma atividade química, que é mediada pelo neurotransmissor, para gerar atividade elétrica no neurônio seguinte, na célula seguinte. Ele que faz a ponte mesmo entre os dois, né? Exato. E os neurotransmissores são esses que você estava falando, né? Dopamina, é isso? Dopamina, serotonina, acetilcolina, glutamato, ácido gamaminobotírico, ou GABA. Tudo isso produzido pelo nosso próprio organismo nas quantidades ideais, se o cérebro estiver saudável, né? Isso. Tudo isso produzido no neurônio concentrado. Então, os neurônios apresentam pequenas vesículas dentro deles, concentrando esses neurotransmissores. Então, quando um neurotransmissor é liberado, ele é liberado em uma concentração muito maior do que você encontraria em qualquer outro local do corpo. E aí, algum desequilíbrio faz com que essas quantidades sejam alteradas, e aí surge o transtorno, o distúrbio, né? Isso. Então, as doenças psiquiátricas, as primeiras hipóteses, e muitas ainda teorias para explicar os transtornos psiquiátricos, ainda se baseiam nas teorias dos desbalanços de neurotransmissor. Então, se você olhar toda a farmacopéia psiquiátrica, ela tenta, de alguma forma, aumentar ou diminuir a quantidade de um neurotransmissor dentro do cérebro. Hoje se sabe também que tem a questão do desenvolvimento cerebral, junto com essa questão química, né? Exato. Então, se você imagina uma situação onde, no desenvolvimento, houve alguma desregulação e uma formação estrutural alterada, talvez o tratamento não vá ser suficiente, porque você tem uma questão estrutural também, né? Isso é mais, por exemplo, isso é mais bem observado na epilepsia. Então, tem casos de epilepsia em que, se você não fizer a recepção cirúrgica, o paciente não tem o controle das crises, porque existe uma lesão estrutural grave o suficiente para que, só agindo na neurotransmissão química, você não consegue impedir as crises. Os neurônios são os grandes comunicadores no nosso cérebro, né? Mas se descobriu que tem outras células que também são importantes na comunicação, que são as células gliais, não é isso? Sim, exatamente. Antes, achava que elas não tinham esse papel, que elas só davam suporte para os neurônios, né? Isso. E alimentação, e hoje já se sabe que elas se comunicam também. Como é que é isso? Então, as células da glia, principalmente os astrócitos e os oligodendrócitos, foram descritos há mais de 200 anos e, inicialmente, esse nome glia mesmo significa, vem de cola, de glu, né? E significa, então, seria a célula que daria sustentação, que daria suporte, manteria os neurônios unidos. Só que, já nos últimos 50 anos, vários trabalhos têm mostrado que essas células têm um papel, muitas vezes, de protagonista. Então, por exemplo, os astrócitos, eles são necessários para que neurônios formem essa comunicação, que a gente chama de sinapse. Pelo menos as sinapses com neurotransmissor glutamato, que são 70% das sinapses do nosso córtex cerebral. Ou seja, sem o astrócito, nossos neurônios nem se comunicariam. E, além disso, o astrócito é fundamental para manter essa comunicação ativa. Ou seja, uma célula que era tida como coadjuvante passa a ter um papel de protagonista, sendo fundamental tanto para o funcionamento neuronal, quanto para o estabelecimento dessa comunicação entre os neurônios. Você falou lá no primeiro bloco da produção de neurônios, que é muito grande, da fase fetal até o primeiro ano, mais ou menos, mas a gente continua produzindo neurônios a vida toda, inclusive na fase adulta, né? É, então isso é um debate que está bastante quente, vamos dizer assim, na neurociência. Tem dois grandes grupos de estudo que têm dados conflitantes sobre isso, um sugerindo que a neurogênese persiste no cérebro adulto humano. Em roedores, não há dúvida, em roedores ela persiste durante toda a vida do animal, em duas regiões, no hipocampo, que é uma região importante para a memória e localização espacial, e numa região próxima ao ventrículo, né, que é a cavidade que a gente tem dentro do cérebro, que se chama zona subventricular, e aí os neurônios migram dessa região para o bulbo olfatório, que é uma região importante para a olfação. Então, em roedores... Já está comprovado. Já está bem estabelecido, existe isso, não só em roedores, mas em primatas não humanos, já tem várias evidências mostrando que essa neurogênese persiste nos animais adultos. Em humanos, o debate atual é se persiste na vida adulta ou se se encerra por volta do segundo ano de vida. Então, um grupo defende que, por volta do segundo ano de vida, essa neurogênese se encerra, e o outro grupo defende que não, ela persiste, embora em regiões um pouco diferentes do cérebro do roedor, mas em baixíssima quantidade. Então, a probabilidade disso, mesmo que ocorra, se isso tem um impacto funcional do nosso cérebro, aí ainda você precisa de muita pesquisa para a gente conseguir entender isso. Quer dizer, essa produção, mesmo se existir, se esse grupo que acredita conseguir provar, ela seria bem menor do que na infância, na primeira infância, no iniciozinho da vida, né? Sim, bem menor. Agora, essa capacidade de produzir novos neurônios, ela explicaria a plasticidade cerebral, como se diz, a capacidade de recuperação, regeneração? Não, não, não. A gente, quando pensa em plasticidade, a gente tem que pensar que a plasticidade pode acontecer em vários níveis. Então, o desenvolvimento fetal é um exemplo por excelência da plasticidade, porque você parte de um tecido extremamente simples e gera um cérebro extremamente complexo. Só que durante esse período de plasticidade, você está gerando novas células, essas células estão crescendo processos, estão formando novas sinapses. Porém, depois de passar dessa fase de grande geração de neurônios, de intenso crescimento de processos celulares e formação de contatos, a gente observa outros tipos de plasticidade, por exemplo, a nível de uma mesma sinapse, aumentar a quantidade de neurotransmissor liberado ou diminuir a quantidade de neurotransmissor liberado. Utilizando a própria estrutura que já existe. Exatamente. E isso pode ter, em termos funcionais, para o neurônio, então você imaginar dois neurônios se comunicando. Se você altera o canal de comunicação entre esses neurônios, você pode ter um efeito similar a colocar outro neurônio no sistema. Então, não é necessário ter mais células, nem crescer novos processos para ter plasticidade. Você pode ter uma plasticidade a nível molecular. E parece que essa é a grande plasticidade que a gente tem ao longo da nossa vida e que regula o nosso processo de aprendizado, nossas memórias, no final da infância até a vida adulta. Já se sabe como estimular essa plasticidade? A gente sabe o que é importante quando esse processo de formação de uma nova memória, quando esse fortalecimento de uma comunicação neuronal, a gente sabe bastante sobre quais são as moléculas importantes para aquilo. O que a gente não sabe é como fazer isso seletivamente. Então, se você toma um remédio, por exemplo, se a gente imagina uma droga que fortaleça uma sinapse, eu posso estar fortalecendo ao mesmo tempo no seu cérebro as sinapses de uma memória boa ou de uma memória ruim. Então, se há uma diferença entre essas duas, isso a gente ainda não sabe. Então, seria extremamente temerário, até eu diria, a gente tentar usar algo para fortalecer a sinapse. A gente pode estar dando um tiro no pé. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos falando sobre neurociência. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em questão está de volta falando sobre neurociência. Nosso convidado é o neurocientista Marcos Romualdo Costa. Ele que é pesquisador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quais são as linhas de pesquisa com que vocês trabalham lá no Instituto do Cérebro? Bom, no Instituto, somos atualmente 17 grupos de pesquisa. E trabalhando desde a ressonância magnética funcional em humanos, tentando entender aqueles aspectos macroscópicos do comportamento, que áreas cerebrais, por exemplo, controlam determinados comportamentos. Até neurobiologia celular, neurobiologia molecular, que é tentar entender como que um gene, por exemplo, interfere com uma propriedade celular e uma característica do sistema nervoso central. Então, dentro desse gradiente aí, nós temos pessoas trabalhando com modelos de epilepsia, modelos de autismo, estudos de linguagem e memória, aspectos cognitivos do sono e do sonho, neuroendocrinologia, então uma relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, e neurofisiologia, então como que uma determinada região do cérebro, por exemplo, controla a visão, controla a audição e assim sucessivamente. Então, essas são as principais linhas que incluem, então, aí desde o estudo celular, molecular e celular do sistema nervoso, passando pela parte elétrica, então a neurofisiologia, até chegar a aspectos mais amplos de comportamento. Um dos estudos de vocês fala sobre terapia celular, né? E sobre a tentativa de regenerar áreas afetadas por AV6, né? Isso. Então, o meu grupo de pesquisa, especificamente, a gente trabalha tanto com o desenvolvimento do sistema nervoso, quanto com o que a gente chama de reprogramação celular, que é uma tentativa, de certa forma, da gente utilizar o que a gente aprende sobre o desenvolvimento, por exemplo, entendendo como é que um determinado neurônio é gerado, um neurônio dopaminérgico, por exemplo, na doença de Parkinson, tentar aplicar esse conhecimento para gerar esses neurônios no cérebro adulto, e, eventualmente, dessa forma, tentar recuperar essa população neuronal e, almejando aí melhorar a sintomatologia dos pacientes. Como é que é feita essa terapia celular? Existem várias possibilidades hoje sendo estudadas. Uma primeira possibilidade seria usando células tronco-embrionárias, que tem uma placidade muito grande, ou seja, uma capacidade de gerar tipos celulares diferentes muito grande. Então, a gente poderia, a partir dessa célula tronco-embrionária, gerar um neurônio determinado, dopaminérgico, para manter o mesmo exemplo, e depois transplantar essas células no cérebro de um paciente. Isso foi feito, na verdade, por um grupo na Suécia, em humanos, há cerca de 30 anos atrás. Eles acompanharam esses pacientes durante algum tempo. Tiveram alguns resultados promissores, outros resultados não tão promissores assim, mas foi, talvez, um estudo feito de maneira muito precoce, antes da gente ter suficiente evidência na ciência básica para que isso fosse feito. Mas mostra, de certa forma, que existe a possibilidade. Uma outra possibilidade que se torna extremamente importante de 10 anos para cá é a gente transformar células somáticas, ou seja, células do nosso corpo, células da pele, por exemplo, em neurônios. Isso tem sido feito com bastante sucesso, utilizando pouquíssima manipulação, expressão de um, a gente usa métodos genéticos para expressar um gene ou dois genes dentro de uma célula somática, e essa célula vira um neurônio. Então, a gente já tem, nesses últimos 10 anos de pesquisa, uma quantidade grande de trabalhos mostrando que isso é possível. E agora, eu diria que a gente está entrando na fase de determinar que neurônio é esse. A gente já consegue gerar neurônio, mas agora a gente quer gerar um neurônio específico. A gente quer gerar um neurônio dopaminérgico, que, quando inserido naquela região do cérebro, vai liberar a dopamina no seu local devido. Então, acho que esse é o grande desafio, no momento, a gente refinar essas técnicas de reprogramação e partir efetivamente para as terapias celulares. Primeiro nos modelos, para a gente ter segurança que isso funciona em modelos de laboratório, em roedores, depois em primatas não-humanos. E, eventualmente, eu diria que, talvez, em uma janela de 10 a 20 anos, iniciar alguns estudos clínicos em pacientes. A gente pode esperar que isso chegue na ponta, mais ou menos em 20 anos ou mais um pouquinho? É muito difícil fazer essas previsões, porque a ciência não caminha de maneira linear. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, eu diria para você que faltava um século para essas terapias celulares. Mas, uma vez que é descoberta essa possibilidade de reprogramar células adultas, a gente dá um salto de várias décadas nesse processo. Então, a julgar pelo caminhar da pesquisa atual, eu diria que 20 a 30 anos é um horizonte razoável para a gente imaginar isso sendo aplicado, ou pelo menos os primeiros testes sendo iniciados em humanos. Mas, pode ser que aconteça alguma revolução nos próximos meses desse ano, no ano seguinte, e isso daqui a 5 anos esteja se tornando uma realidade clínica. Mas, a julgar pelo caminhar atual, eu diria que 20 anos é razoável. Os exames de imagem, você falou aí na ressonância magnética, os exames de imagem atualmente, eles são utilizados mais para descartar a hipótese de um tumor, de uma lesão no cérebro. O futuro, o caminho para o futuro, eles seriam utilizados também na psiquiatria, para o diagnóstico? Sim. Muitos grupos, na verdade, já vêm tentando, menos pelos exames de imagens táticos, mas mais pelos métodos de imagens funcionais, a ressonância magnética funcional. Então, você, ao longo do tempo, você fazer várias imagens do cérebro do indivíduo, executando uma tarefa, que dentro de um aparelho de ressonância, não são muitas tarefas que o paciente pode executar, mas, geralmente, você pode, por exemplo, expor esse paciente a imagens e ver que áreas do cérebro são afetadas, ou pedir para o paciente falar uma frase e ver que áreas do cérebro são ativadas. Então, é isso que esses exames permitem atualmente, você ter uma ideia de qual área do cérebro é ativada em determinada tarefa. Bom, então, se as doenças psiquiátricas apresentarem, então, você pode imaginar uma situação em que pacientes com esquizofrenia têm uma área do cérebro ativada, enquanto outros não. Se esse for o caso, se a gente conseguir mostrar experimentalmente que isso é assim em 100% dos casos, ou em 99%, a gente poderia usar esse exame de imagem para separar esses dois grupos, mesmo antes do paciente apresentar o sintoma. Então, isso é uma hipótese que muitos grupos que trabalham com ressonância magnética funcional vêm perseguindo, tentar identificar se a ativação do cérebro é diferenciada em pacientes com transtornos psiquiátricos daqueles que não apresentam esses transtornos. Se esse for o caso, a gente pode, sim, caminhar no futuro para usar os exames de imagem como diagnóstico e talvez até rastreio. Simplificando bem, a gente teria duas grandes redes neuronais, uma que é responsável pela nossa comunicação interna, seria assim, e a outra pela nossa comunicação externa, não é isso? Isso. A gente separa normalmente, mais didaticamente, porque a gente tem os neurônios que controlam a nossa fisiologia interna, o que a gente chama de estado de equilíbrio, nossa homeostasia, e a maioria dessas células, a grande parte dessas células, estão localizadas em uma região mais baixa, a gente chama de tronco cerebral. Provavelmente é uma região mais antiga, do ponto de vista evolutivo, e que já é importante para diversas espécies manter a circulação, a temperatura corporal, o pH do sangue, controlar a glicemia, etc. E uma grande novidade nos mamíferos, especialmente nos mamíferos humanos, é um grande córtex cerebral em cima disso tudo, controlando aspectos cognitivos mais complexos, como a linguagem. As emoções já aparecem em outras espécies, mas talvez as emoções chegando a um nível um pouco mais elevado, principalmente com a nossa grande capacidade de memória e linguagem, porque emoção e linguagem estão bem relacionadas. Então, e essa é uma área mais nova do ponto de vista evolutivo, e que aparentemente é mais importante, a gente pelo menos considera que isso é mais importante para as nossas relações interpessoais. Embora cada vez mais se reconheça que as nossas emoções, na verdade, que estão lá no centrão, naquela parte antiga do nosso cérebro, nossa parte mais animal, na verdade elas são muito mais importantes para o nosso comportamento e para as nossas interações do que a gente imagina. Então, elas também controlam boa parte do nosso comportamento social, por assim dizer. E os distúrbios, eles teriam origem em qual dessas redes? Podem ser nas duas. Atualmente, a gente se restringe demais a estudar o córtex cerebral e menos essas outras áreas. Mas é possível, inclusive, que alguns distúrbios sejam causados nessa região e não no córtex cerebral. Então, isso é uma outra camada de complexidade que a neurociência vai ter que desnovelar para o futuro. É uma outra fronteira que se abre aí de estudo. Está certo. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do Dr. Marcos. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Enquestão. Espero você. Até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto